E no final da tarde de ontem, equipes do Pelotão de Choque, UPS Norte, Unidade Paranaseguro e Serviço Reservado da Polícia Militar realizaram uma ação que terminou com cinco pessoas detidas e diversos objetos apreendidos em Cascavel. Tudo começou no bairro Novo Milênio, quando duas mulheres que estavam em uma moto foram abordadas. Elas foram flagradas com mais de um quilo de cocaína. As equipes foram então até a casa onde mora uma delas, no bairro Interlagos, onde vários produtos ilícitos foram encontrados. Na casa também foram identificadas outras três pessoas que acabaram detidas pelas equipes. No total, foram apreendidos um quilo de cocaína, quase dois quilos de maconha, balança de precisão, várias essências e acessórios para narguile. Além disso tudo, diversas roupas femininas e masculinas com etiquetas, caixas com calçados, bolsas, carteiras, cintos, eletrônicos e mais de 10 mil reais em dinheiro também foram apreendidos. Segundo a PM, estes produtos seriam produtos de furto. A motoneta Honda Bis também foi apreendida, pois estaria sendo utilizada para o transporte dos ilícitos. As quatro mulheres de 29, 32, 35 e 50 anos, além de um homem de 43 anos, foram conduzidas para a 15ª Subdivisão Policial. Um outro trabalho grandioso realizado pela Polícia Militar, isso que eu acabei de descrever e narrar para vocês.